Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Superiozinho Hoje para um vídeo de Avatar Gears Hoje eu vou abrir todas as Avatar Gears que eu comprei na minha parte 3 Procurando as Avatar Gears Então pra quem assistiu aquele vídeo, isso aqui é uma continuação E pra quem não viu, eu vou deixar o link aqui na descrição Pra vocês irem ver o momento e o dia certinho que eu comprei cada uma delas E lembrando que as Avatar Gears no Japão podem ser compradas de 3 formas A primeira é nos gachapons, nas maquinhas de gacha Que você bota dinheiro, roda e cai uma bolinha Porém é aleatório, não tem como você saber qual Avatar Gears vai vir Se vai vir muita repetida ou não Ou quantas você tem que colocar de dinheiro pra cair certinhas que você quer Então é na doida, é na sorte, é aleatório E pra quem acompanha os vídeos aqui do canal, mano, sabe que as vezes eu tenho muita sorte E as vezes não, tá ligado? Então é na doida, é completamente insano Falta só a do Megarindia e falta acho que do Sentativa Vamos ver É a última hein, agora O Megarindia vindo, o Megarindia vindo O Megarindia vindo Não, tá por isso Mano, o Fatal é a última, velho É a última, acabou o dinheiro, é a última É a última Esse veio agora Falta essa? Falta do Megarindia? E tem também o que eu mais gosto que é isso daqui, que é a versão de Candy Toy, né, de doce que você compra nos mercados ou na seção de doce de alguma loja assim Que não é aleatório, né, diferentemente do outro O que tá aqui é do Flashman, então dentro é o do Flashman Não tem segredo, não tem sorte, não é aleatório Você apenas vai no mercado, encontra esse aqui, ah, esse aqui eu preciso comprar, já era, vim exatamente esse, é da hora Não é na doida, não é aleatório, é o que tá aqui Do Jacka, do Gingaman, do Abarindia e do Gokai, vamos pegar todos Não tem mais, tá vendo, mas todos que tem ali, eu peguei, ó, são uma, duas, três, quatro, cinco caixas Vamos no resto procurar as outras, quantas são as outras? Cinco, né, falta mais cinco, então Cada uma por 218, bonitinho Bora pegar esses cinco aqui e partir agora pra outro mercado pra ver os que tão faltando E tanto do Candy Toy quanto do Gachapon eles são temporários Tanto que tem a coleção aqui, é a coleção, ó, não sei se tá dando pra focar É a coleção 03, então nessa coleção 03 tem 12 Abatarogilhos aqui Mas também teve a 02 e a 01, porém, se eu for hoje em dia no mercado agora E querer colecionar e completar a coleção 01 do mercado Simplesmente não vou encontrar, ou vai ser bem difícil encontrar, inclusive encontrar todos completos Talvez encontre um ou outro perdido que sobrou no estoque, né, porque tipo Vai lançando coleção 01, 02, eles tiram a 01, depois lança 03, eles tiram a 02 E tem mercado que mantém, tem mercado que você vai encontrar, talvez todas Mas dificilmente você vai encontrar exatamente todas da coleção, tá ligado Então é, isso aqui é a mesma coisa, isso aqui é a mesma coisa Tem a 01, 02 e 03 das maquininhas E quando eles lançam a maquininha nova, eles tiram a maquininha antiga Ou deixam até o estoque acabar Então, isso aqui é, os dois são temporários Por isso que eu procuro, por isso que eu faço vídeo procurando insanamente Porque se eu não encontrar, já era, não vou mais ter Então, é por isso, esses dois aqui são aleatórios Diferentemente desse aqui, que não é temporário Esse aqui que é vendido em loja de brinquedos Esse aqui é a versão meio que DX, tá ligado? Que são, que vem 5, esse pacote, né, assim, card, que é mó bonitinho, assim, com os desenhos Tá ligado? E atrás também, ó Tem um bagulho, esse aqui é vendido em loja de brinquedo E é 1000 ienes cada pacote, ou seja, são 5 5 dividido por 1000, é 200 ienes cada uma também Então é o mesmo preço, tá ligado? Tanto essa do mercado, quanto essa do Candy Toy, do Gachapon É tudo 200, mas como eu falei, esse aqui é aleatório Esse aqui não, esse aqui é tudo junto Então é tudo o mesmo preço, porque é o mesmo produto É a mesma qualidade Esse aqui não é melhor que essas duas E esse aqui não faz barulho, esse aqui não, não Tudo igual, tudo faz o mesmo barulho Tudo tem a mesma qualidade, tudo tem o mesmo cheiro, o mesmo gosto Enfim, lá das explicações sobre como você compra as Avatarukis no Japão Bora abrir logo as que eu comprei, né, da coleção 03 Tanto desse aqui, como desse E também tem 3 cartelas dessa aqui pra abrir Então o vídeo vai ser bem longo E vamos lá Bom, eu vou começar pelos do Gachapon, né Que isso aqui é uma bolinha de Gachapon do jeito certinho que ela vem Porém eu já quebrei as bolinhas, já joguei tudo fora E dentro tá tudo assim, ó Eu só mantive essa aqui pra mostrar em vídeo Pra ilustrar como que o bagulho vem Mas na verdade eu só joguei a bolinha fora Ai E essa da bolinha é o do Juoja Cadê o meu lixo que não tá aqui perto, mano? Olha lá, veio Avatarukir dos Juoja Dos Dobutsu Sentai Juoja 2016 2016, né? É 2016, eu acho 2015 é N Ninja A próxima é do Taboranger Do Taboranger Que eu não sei de que ano que é essa série, né? Porque eu só sei a dos anos 2000 pra frente Mas aqui, ó Taboranger e Juoja Próxima É a do Mega Ranger Dengi Sentai Mega Ranger Acho que 97, eu acho É, 97, né? 98, Gingham 99, Google 5 2000, Taimuranja Temos agora uma aqui Do Dondoragoku Dondoragoku A versão normal dele, né? Sem ser a Prateada A versão Dourada, vermelhinha Né? Dondoragoku Esse aqui eu não precisava ter vindo na minha coleção, né? Eu só coleciono o dos Rangers normais E do Aqui, ó Dondoragoku Tem outro do Dondoragoku também Veio repetido No vídeo lá Ou seja, tem duas aqui agora Ou seja, se a pessoa Se a criança, ela compra a espada Dondoragoku E compra também a Gachapon Ela vai ter um monte dessa aqui igual, mano Por isso que no usado tem bastante também Que no usado você também consegue comprar Eu acho que eu não falei isso no começo Mas no usado é possível de comprar Só que, né? Você compra apenas o restolho dos outros Então talvez você não complete a coleção inteira Então é na sorte É o último resquício É ir no usado pra ver se tem alguma que está precisando Eu nunca precisei Por sorte E esse aqui É outra do Taborendia Que veio repetido também Cadê a outra do Taborendia aqui, ó? Eu nunca assisti Taborendia, gente Mas aqui, ó Eu acho da hora o visual Taborendia Agora a outra que veio também Foi a do Kyoruja Azul Essa aqui eu não sei se eu vou colecionar Tá ligado? Eu vou colecionar a versão apenas vermelha E não a azul Mas como veio de Gachapon Foi aleatório Eu não escolhi Então veio Tá aqui, ó Eu não sei nem se tem diferença de uma pra outra Da azul pra vermelha Na série deve ter Mas na vida real eu não acho que não E a última Eu acho que é a última, né? A última do Gachapon Que tá aqui É a do Samborokan 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 Que é a primeira série de Super Sentai Que teve apenas três Integrantes Na verdade é a única A única, né? Por causa que depois Tipo, por mais que comece com três Depois entra quatro, cinco, seis, sete, oito Então É a primeira e a única, né? Que teve apenas três Do começo ao fim Maneiro Inclusive três homens, né? O Samborokan Não é mina A amarela ou azul Quanto você veio aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Oito Oito Avataroguio de Gachapon Ou seja Oito vezes dois Mil e seiscentos Mil e seiscentos ienes Eu gastei Para comprar Todas a coleção 03 De Gachapon Muito dinheiro Muito dinheiro Pois bem Eu nem vou abrir essas daqui, tá ligado? De cartela Eu vou apenas mostrar pra vocês Porque eu pretendo depois deixar elas Penduradas assim, ó Porque elas é bem daora Que nem a do Quando eu deixava rígido aqui no cenário Tipo assim, ó Não aqui exatamente Exatamente, né? Vocês entenderam? Por isso que eu não vou Eu acho que eu não vou abrir Vou tentar deixar fechadinho assim Mas veja só que bagulho interessante, ó Isso aqui Tem o Lupareto O Patoren Ichigo O Ryusouja E o Kirameja, né? Certinho Beleza, ó Tudo certinho aqui E no meio tem essa aqui, ó Que essa aqui eu acho que já veio em outro vídeo Tá ligado? Eu comprei já no Gachapon aleatório E veio essa aqui Mas esse aqui é o 7 0 1 Beleza? E temos aqui agora o 0 2 Coleção 7 do 0 2 Que Veja só Veja só que interessante Temos aqui, ó O Juoja Do Igor Os Juoja E eu acabei de mostrar Que veio o Juoja Também no Gachapon Ou seja Os do Gachapon E os do E os do Candy Toy Eles podem vir repetido Desse daqui, mano Então Você tem que ficar de olho Vai Porque de repente Eu já cheguei até a comprar repetido Eu comprei acho que do Golkiger Comprei do Golkiger Do 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 Candy Toy E do Golkiger Tem também aqui, ó Tem esse Golkiger aqui, ó Ou seja Olha lá, ó Tem que ficar de olho, mano Tem que ficar de esperto Porque como eu falei O produto e a qualidade É exatamente a mesma Então não tem porque Você ter um monte repetido, tá ligado? Você pode acabar comprando igual E enfim Essa é do segundo Do Tokyuja também, mano Quer acompanhar meu vídeo Meu primeiro ou segundo vídeo Do Procurando Veio vários do Tokyuja, mano Várias e várias Tem mais uma aqui, ó Do Tokyuja Aqui do Juoja Do Kyurendia Do NiNinja E tem uma amarelinha ali, ó Que eu acho que eu vou trocar, mano Eu vou abrir Pra trocar essa Tirar essa amarelinha daqui Colocar outra O de outro Ranger, tá ligado? Não agora Mas algum dia E a terceira É essa daqui, ó Que como eu mostrei Vem o GoKarder Que eu também já tenho GoBusters Kyurendia vermelho Né? Diferentemente desse aqui Que é o Kyurendia azul E também tem o Kyurendia E o Kyurendia azul Ou seja, a qualidade, ó O brilho das duas É a mesma Tanto da de Candy Toy Quanto essa é igual Idêntico Então não tem diferença Esse aqui tem o Kyurendia do outro lado Ah, tem aqui, ó No 03 e no 01 Veio o Kyurendia Só que um é o Kyurendia vermelho E o outro é o Kyurendia azul Não Eu falei Só que eu pontei o errado Esse aqui é o vermelho Esse aqui é o azul Que nada é o tônico, rapaz Que negócio é esse? Bom, então Esses foram os três sets De Avatar O'Gear Como eu falei Eu não vou nem abrir Nem tirar do bagulho Deixar aqui mesmo Esse aqui, ó 03 Que vem 5 também Só que duas são azuis Que eu não quero Essa aqui também vem 4 Mais uma vem azul também Que eu não quero Qual será que eu vou colocar ali no meio depois? Colocar do Zenkaiser? Sei lá Qual que eu vou colocar ali E essa aqui É do Vem também, né 4 mais uma eu não quero Falta ainda Dessa cartela Falta ainda o 4, o 5 e o 6 Mas o 4, se eu não me engano É o dos Power Up, tá ligado? São os 5 Avatar O'Gear dos Power Up Então eu não sei se eu vou comprar Porque eu não gosto muito desse Power Up, tá ligado? Eles fazem Usam tanto Esse Power Up na série Faz tanto esse som Que eu não sei se eu quero, tá ligado? O brinquedo que faz esse som, tá ligado? Então eu vou pensar Mas o 05 e o 06 Eu com certeza Irei comprar Então para vocês verem depois É só acompanhar os vídeos Ou verem na loja E tudo mais Vocês vão saber Eu sei que no 06 São várias Que é do 6 Ranger Apenas E perguntaram Se eu vou colecionar As Avatar O'Gear Do 6 Ranger Desse aqui Porque eu falei que eu Só iria comprar Do Ranger normal Vermelho E sim Eu vou comprar Do 6 Ranger A versão vermelha também A azul Acho que não, mano Porque mano Pensou colecionar Todas as vermelhas Todas as azul Mano, é muita cor, mano Eu quero só as vermelhas Meu foco É apenas as vermelhas Tanto do Ranger vermelho normal Como também do sexto E por falar em sexto Por falar em Eu não falei em sexto Em sexto, né Pelo amor de Deus Tem uma do sexto Aqui no Aqui, ó Inclusive Aqui, ó Do Candy Toy Tem a do sexto Dos Kyoruja Que é o Kyoru Gordo Inclusive já vou começar A abrir e mostrar Essas aqui do Do mercado Que você pode ver Essa aqui É do Kyoru Gordo Que na coleção São doze, né Ó, são doze na coleção Porém, vocês viram no vídeo Que eu comprei apenas A do seis Para o doze Por causa que do um Até o seis Eram todas as Avatar Gears Azuis Né Tipo Essa aqui Do Kyoruja E eu quero só as vermelhas, mano Porque além de ser Só uma cor mesmo Certinho Mano, imagina Ter que comprar doze O bagulho Nossa senhora Não, muito, muito, muito Muito Então eu vou Abrir agora do Kyoru Gordo Inclusive essa aqui Do Kyoru Gordo É a primeira Avatar Gears Que eu tenho Do sexto Ranger Não tem nenhuma outra Não sei se vocês perceberam Mas essa é a primeira Ah, e também no Candy Toy Vem uma balinha, ó Por isso que é um Candy Toy É o Candy E é um Toy, né E é igualzinho Atrás Eu nem mostrei atrás Por causa que atrás é tosco Atrás é esquisito Atrás é essa desgraça aqui Mas enfim Aqui, ó Mais uma Avatar Gears E a primeira Avatar Gears De um sexto Ranger Veja só Sexto membro Que é o Kyoru Gordo Ó, fica da hora o foco, hein Olha lá Ficou certinho O bagulho ficou insano Agora a próxima É a série do meu querido amigo Wilson Bordes Lá do Henshin Hill Que ele adora o Maskman Não sei porquê Na verdade eu sei porquê Porque ele tem nostalgia Com isso aqui Da época lá Mas vamos abrir aqui Em homenagem a ele, mano Vamos mandar um Salve gostoso E um beijo na boca Desse homem gostoso Maravilhoso Veja só Maskman Tem a do Maskman E a do Flashman Nessa coleção aqui, mano Aí, ó O Maskman Para o Wilson Senhor Wilson Aí, ó Maravilhoso Maravilhoso Cadê a do Flashman? Aqui, ó A do Flashman Eu mostrei do começo, né, mano Acho que vocês já viram já A do Flashman É dos Rangers que tiram fotos Apenas com o Flash ligado Que são os Flashman Olha lá Atrás de tudo São assim, ó É bem notosco E eu descobri que é assim Esse encaixe aqui Que é para colocar na espada Do menino lá Do Don Dora Goku Por causa que na dor Dos coisas não precisa Só por causa disso, mano Agora a outra É do Five Man Eu comecei a ver essa série aqui Mas não terminei, não Dei uma grupadinha Não porque eu achei ruim Mas apenas porque eu Sei lá Ocupado A assistir outras coisas Olha lá Dos meninos Flash Five Man Caralho Eu ia falar Flashman de novo Não É Five Man Temos também a série Do nosso pesquisador De imagens, mano Do Google Five Né Google Five Eu nunca sei o nome dessa desgraça Porque se eu falar Google Five Parece que é a série do Google Five Mas é Google 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 Five E essa aqui sim Que é Google Five Essa aqui é Google Five Essa aqui é Google Five Mas tipo Para falar Do jeito Brasileirado Ou português É a mesma coisa Que os dois nomes parecem Esse aqui é um dos sentais Que eu acho mais ridículo, mano Olha o capacete dele Parece um bagulho de Igreja, mano Sei lá Bagulho feio demais Parece ir Nossa, eu não gosto Não gosto, me julguem E agora O outro Que também acho feio também Acho feio Mas é mais bonito Que o outro, mano Bem, bem, bem Bem mais Bem mais Gigantescamente mais Olha lá O Google Five Google Five Eu tenho uma leve lembrança deles Quando eu estava no Japão Por causa que eu tive A máscara Tipo aquelas máscaras que eu tinha aqui em cima Só que do Google Five azul E eu não sei Eu não tenho a menor ideia do porquê Porque no Brasil Eu não assistia Google Five Eu não assistia O Power Rangers Resgate Eu não conhecia Quando eu cheguei no Japão A que estava passando Era a Gaurangia Mas o meu amigo Tinha várias coisas Do Time Ranger Então meio que eu conhecia Time Ranger Por causa do meu amigo A Google Five, meu irmão De onde eu tirei? De onde que eu conheci O Google Five, meu irmão? Tipo, eu não tinha Não conhecido o Power Rangers Meu amigo também não tinha Meu amigo já tinha dois anos Que já tinha acabado Então, velho Não sei Não sei porque o pequeno Yosen Quis comprar a máscara Do Google Five azul Mas ele comprou E é isso Essa é a minha única lembrança Que eu tenho com o Google Five é essa Bom, então foi isso, gente O vídeo de hoje Apenas mostrando E informando também Sobre o lance das Avataral Gears Que são várias aqui, ó Essas aqui eu estou tentando Segurar de um jeito Mas Vim mostrar Mas não dá, mano É muito esquisito esse negócio É tipo assim, ó De quantas são aqui? Eu vou contar Mesmo com as repetidas, beleza? Uma, duas Três, quatro Cinco, seis Quatorze Foram quatorze Avataral Gears Do Candy Toy E do Gachapon Mas Mais essas aqui, né Que eu não sei como que eu vou fazer Pra mostrar isso No negocinho lá Mas são Quatorze Vamos ver Quinze, seis, sete Dezoito Dezoito Não vou contar a amarela Dezoito Nove, vinte, vinte e vinte e dois Vinte e três Vinte e quatro Vinte e cinco Vinte e quatro Por causa que eu não vou Ai, mano Eu já perdi a conta, mano Meu Deus Eu não ia contar o azul Mas o outro contei Isso aqui tinha que contar Enfim Teram umas Quatorze Mais quinze, né Quatorze mais quinze É trinta e quatro Trinta e quatro Trinta e nove Eita, rapaz Trinta e nove Vai faltar o Guilherme Nesse vídeo aqui Se eliminar as repetidas Deve ir pra uns vinte Eita, rapaz Eita, nóis Então é isso Se você gostou desse vídeo Comente Até o próximo vídeo Até a próxima caçada, né Porque eu já vi Na Terra Bicom Que vai sair A Gachapon 04 Então a nossa busca Continua Não sei quantos Estão faltando Pra completar todos os Os anos e tal Mas eu espero Que eu consiga completar Diferentemente De que foi a da Sentai Gear Porque Sentai Gear Não consegui Mas é isso, mano Obrigado Até o próximo vídeo Valeu Falou E é nóis